Desde 1919, quando disputou seu primeiro campeonato sul-americano, a seleção brasileira jogou com camisas brancas, meias azuis, calções também azuis. Só nos Jogos Olímpicos de 1952, na Finlândia, o Brasil adotou a camisa de cor amarela e passou logo a ser chamado de seleção canarinho. Na final da Copa de 58 na Suécia, a FIFA então determinou que o Brasil jogasse com camisas azuis, ficando as camisas amarelas para o time dono da casa. É sempre um privilégio para futebol, o jogo da paixão, contar com a voz e o talento de Valdir Amaral. Valdir, quantas Copas do Mundo você transmitiu? Meu caro José Guilherme, eu transmiti nove Copas. A última foi do tricampeonato do México. E eu tive a felicidade de narrar os três campeonatos mundiais do Brasil, 58 na Suécia, 62 no Chile e 70 no México. E outras Copas em que o Brasil não foi bem, como na Argentina em 78, embora tenha havido ali uma mutreta entre Argentina e Peru, puxaram o tapete do Brasil ali naquele jogo, né? 74 na Alemanha, 82 na Espanha, 86, não fui a Copa de 90. Por isso eu fui em nove Copas. Valdir, qual dessas Copas mais te emocionou? Bom, eu creio que foi a primeira. Não, creio não, tenho certeza. Foi a primeira de 58 na Suécia, porque o Brasil tinha saído mal. Em 50, perdeu um campeonato ganho aqui no Brasil, foi uma tristeza, 16 de julho de 50. Em 54 foi muito mal na Suíça. E chegou a 58, nós saímos daqui, meio barro, meio tijolo. O time do Brasil estava assim nessa posição, mas mais para baixo do que para cima. E começou razoavelmente, quase que sai fora no jogo com a Inglaterra. E depois arrebentou a boca do balão a partir da partida contra a Rússia. Quando entrou o Pelé com 17 anos, entrou o Garrincha, demônio das pernas tortas. Entrou também o Zito. E entrou o Vavá. Daí em diante o Brasil ficou imbatível. E teve uma dificuldade contra o País de Gales, mas o Pelé fez o gol. E foi em frente, eu me lembro que em Estocolmo, em Udevala, o dono da casa, o anfitrião, que era a Suécia, até começou a ganhar de 1 a 0. Aí o Didi não tomou nem conhecimento, era o capitão do Brasil, pegou a bola, botou debaixo do braço, foi para o meio do campo caminhando. Fizendo um futebol, certo que o Brasil ia ganhar, o Brasil ia ganhar de 5 a 2. De um passeio no time da Suécia, é um povo muito educado, muito fino, muito compreensivo, aplaudiu o Brasil de pé. Eu me lembro até, Guilherme, nesse jogo teve um negócio engraçado, porque tinha um repórter fotográfico da Manchete, Jader, um dos melhores do Brasil, de todos os tempos. E o Jader é muito engraçado, o time do Brasil que foi campeão, o time titular, o time já perfilado. E o rei da Suécia, acho que era o rei Gustavo, ia cumprimentando um a um. E os fotógrafos filmando, na época não havia televisão ao vivo. Gravar, estavam gravando a televisão, começou no futebol, ali em 70, não mexe, né? Mas o Jader, quando o rei foi pegar, estendeu a mão para cumprimentar, eu não sei se o Didi, o Garrincha, o filme fotográfico do Jader, acabou. E o rei ia saindo, e o Jader falou assim, Mr. King, o mamãe, pegou o rei pelo palitorra, segurou o rei, o mamãe, o mamãe, Mr. King, o mamãe, o mamãe. Também, no sorteio das camisas, a Suécia tinha camisa amarela, o Brasil tinha camisa amarela, o segundo de fora do Brasil era azul. E o Brasil perdeu o sorteio, a Suécia bateu o pé, não quis ceder, porque era anfitrião, mas não quis ceder. Tipo, o sorteio do Brasil perdeu o sorteio. E o grande comandante das seleções brasileiras fora do campo, que foi o Paulo Machado de Carvalho, 58, 62, ex-proprietário da Record, uma figura queridíssima, a gente sabia lidar com os jogadores. O Brasil perdeu o sorteio, disse, não tem problema, nós vamos ser campeões, domingo aí, contra a Suécia, porque vamos jogar com o uniforme número 2, que é o uniforme azul, é a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida. Vamos liquidar a fatura com esse uniforme mesmo. Havia de tudo, era uma outra época, época do monstro sagrado, os dinosaures do futebol brasileiro. Surgiu o Pelé com 17 anos, um jornalista francês escreveu lá, seguidão, amanhã escreveu no sábado, no domingo, amanhã, o Brasil vai ser campeão, é um time perfeito, tem um das pernas tortas, que é um jogador sensacional, era o Maria Garrincha, e que aliás entortava, tudo que era marcador. Tem um outro de 17 anos, o Neguinho, que se chama de Pelé, isto é um gênio, que só acontece, só nasce de 100 em 100 anos, só aparece em 100 anos em cada profissão. Era um time perfeito, não tinha jeito, e aí ele pôs para 62. E aí dois eram o time mais ou menos, o menos de 58. Era uma geração, né, Valerio? Era uma geração de craques, monstros sagrados, grandes jogadores, Pelé, Rivelino, Garrincha, Nilton Santos, Didi, Zagallo, Vavá, Bellini, Mauro, Gerson, que entrou na de 70, o grande canhotinho de ouro. E aí ainda apareceu o Amarildo. Amarildo, possesso, porque no segundo jogo do Brasil, no México, o Pelé saiu no jogo com a Txeková, músico adutor, e não voltou mais. E entrou o Amarildo, que era estreante de seleção. E o Amarildo também arrebentou a boca do balão. E o Nelson Rodrigo apedou, e o possesso, conferia todas, e agora essa Copa de 62 foi a Copa do Garrincha. O Amarildo fez tudo, fez gol de cabeça, de chute, deitou e rolou, e o Brasil ganhou tranquilamente a de 62. 66 foi um desastre, nem 70. Aí 70 apareceu uma das maiores figuras do futebol brasileiro, um homem extremamente carismático, seguro do que fazia, que era o saudoso, queridíssimo e brilhante João Saldanha. O time do Brasil estava mal, perdeu em 66, depois do bicampeonato, muito mal, não passou das oitavas, e botaram o João Saldanha. E o João era um gênio. O João aceitou o negócio, apelidou logo os 22 jogadores, 22 feras, eu não quero mocinhas, damas em campo, não. Eu quero é fera. Eu vou tomar conta deste time, mas eu quero macho aqui dentro de campo. São minhas feras, 22 feras. Feras do Saldanha. É, as feras do Saldanha. E o João, inclusive, quando aceitou ser titular, treinador da seleção do Brasil, tomar conta de titulares da reserva do Brasil, ele telefonou às 3 horas da manhã para a casa do Jorge Curi, porque ele trabalhava na Rádio Nacional. Depois ele e o Curi trabalharam comigo, 11 anos, na Rádio Globo. Eu trabalhei com o João na Rádio Nacional do Brasil. E ele telefonou para o Curi, que era o colega com o Curi. Ele chamava o Curi de turco. O Curi era descendente de libanês. Igual esse da novela aí, renasceram o Rachid. Chama ele turco e turco, não. Libanês. Mas o brasileiro, de modo geral, não faz muita distinção entre libanês e turco. Ele chama ele de turco. E o João chamava o Curi de turco. Ele falou, ô turco, primeiro, a partir de amanhã eu não trabalho mais na Rádio Nacional, porque eu sou o novo técnico da seleção brasileira. Esse é um furo de reportagem que a reunião terminou agora, com o Antônio do Passo, que era diretor de futebol. Segundo, toma a nota aí do time titular e do time reserva. Anotou, vai anotando e você vai dar isso aí um furo que você vai dar amanhã na programação esportiva da Rádio Nacional, porque ninguém sabe, é o time titular esse ou reserva esse. E em 69, lá na Venezuela, o Brasil não faz, tinha o Pelé, tinha o time todo, tá aí, o Gerson, o Rivelino e tudo. Mas jogando com a Venezuela, a Venezuela é o quinto esporte na Venezuela, é o futebol. Primeiro, o beisebol, o futebol americano, o basquetebol, o rugby, sei lá. A Venezuela não quer saber de futebol. E o Brasil, com aquele time maço, nas eliminatórias de 60, o João Saldanha dirigindo. Chega lá e empata o jogo, primeiro tempo, 0x0 com a Venezuela. Quando o time vai caminhando com o vestiário pra vinho, segundo tempo, o João, para. Para aí, aí chamou o Chimbica, que era o roupeiro, e disse, tranca o vestiário e me dá a chave. Time que empata com esse bagulho da Vendulha, 0x0, não tem que entrar em vestiário, não tem nada. Quer fazer pipi? Faz aqui, ó, perto do campo, esconde e faz, que eu não vou deixar esse time voltar e entrar no vestiário. Depois dessa vergonha desse 0x0. O Brasil, gol de 5x0, no segundo tempo. O Paraguai também, gol de 3x0. O João entrou com o time, o Saldanha, com o time duas horas antes. Estádio lotadíssimo no Paraguai, aquele negócio tremendo. Lá em cima, uma pressão desgraçada, uma panela de pressão pra explodir. E o João Saldanha, vamos entrar duas horas antes. Vê se eu ganhei os bagaços de laranja, as latinhas de selo. Vê, vamos cansar eles. Vê, vamos lá. 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 Obrigado.